Música Comunidade Suku Atudara Kailako preocupa o Posto Saúde e a Suku Refere, Tamba Sedauk e a Facilidade no Recurso Humano. Embaixada Japão apoia o ONU, Ministério Saúde, Rode Hari, Posto Saúde e a Suku Atudara, Posto Administrativo Kailako, Município de Bobonaro, Tamba Comunidade Suku Refere preocupa, Tamba Governo se dá completa facilidade no Recurso Humano e a Posto Saúde. Música E a preocupação é que o governo não é. O hospital, em dia de dia de dia, inaugurou-se. O hospital, em dia de dia, inaugurou-se uma sala, cadeira, mesa, armário. Não sei lá, não sei lá. Não é a preocupação é que o governo não é. Mas o governo não é. Obrigado. Se fizer um trabalho, Manuel Jiménez recomenda para o Ministério do Saúde a total prioridade que se refere a um recruta pessoal do Saúde para o atendimento da comunidade. O governo não observa que hoje, em dia, inaugurou-se, mas tem menos facilidade, mas tem menos recurso. Ele tem recurso para o estudo do Ministério do Saúde. Ele tem médico ou enfermeira, mas tem apoio para o atendimento do Saúde. Ele tem uma recomendação. Ele tem uma recomendação. Ele tem um recurso humano. Ele tem um recurso para o atendimento do Saúde. Ele tem um recurso para o atendimento do Saúde. Flávio Brandão, até tem, o Ministério do Saúde setou prioridade a tu completa facilidade no recurso humano e a posto referência. É obrigado ao governo do Japão, para o povo do Japão, para o serviço do Saúde. Ele tem um recurso para o atendimento do Saúde. Ele tem um recurso para o atendimento do Saúde. Ele tem um recurso para o atendimento do Saúde. Ele tem um recurso para o atendimento do Saúde. E o importante é que a gente trabalha com as pessoas que estão aqui. E quando a gente trabalha com as pessoas que estão aqui, a gente tem que ter assistência aos servidores que estão aqui. E nós temos que utilizar o dia, que funciona aqui. E nós todos temos orgulho de que a gente que está aqui. Na região da zona com cuidado, a gente está aqui. A postura da saúde está aqui, nós temos aqui, nós temos em parteira, nós temos em enfermeiro, nós temos em médico. Nós timesamos ter esse trabalho para continuar com isso. E a Biba Ané, Embaixadora do Japão do vice-ministro da saúde, e a população JesusALI a utiliza de dia com a postura da saúde. A postura da saúde até hoje é o atendimento para a comunidade o seu suco atudar e o seu suco miligo. Efezinha Babu, Jacinta Fuka, Jemen.